A votação de um dos temas mais polêmicos na Câmara dos Deputados ficou para a próxima terça-feira. Nós estamos falando do orçamento impositivo. Veja o porquê na reportagem de Felipe Rodrigues e o Emerson Soares. Em plena quarta-feira, o Salão Verde da Câmara dos Deputados não mostrava um clima de votação. Estava vazio. O plenário da casa estava da mesma forma. Ao final da tarde, o único item da pauta foi adiado. A votação do orçamento impositivo passou para terça-feira. Atualmente, o orçamento é autorizativo. O governo pode executar ou não as medidas propostas pelos parlamentares. Mas, segundo a PEC, o governo será obrigado a gastar o valor das emendas, se elas estiverem destinadas a áreas definidas como prioritárias pelo Executivo. Quando você tem uma votação que é polêmica, o que acontece? O governo, vendo a tensão no parlamento, ele libera emendas ou não. Ele chama parlamentares para negociar. Então, elas têm que ser cumpridas e não ficar à disposição da boa vontade do governo para fazer governabilidade negociada e chantageada. De acordo com fontes ligadas ao governo, se a proposta fosse aprovada hoje, haveria recurso à justiça por não ter cumprido o prazo de tramitação. Mas especialistas em processo legislativo afirmam que o motivo é político. Para o deputado Alessandro Molon, único que votou contra a matéria na comissão, o adiamento é para melhor discussão do tema. Se fizer um debate sério, responsável, profundo, sobre a melhor redação para essa emenda constitucional, o saldo pode ser muito positivo para o país. O problema não é se discutir, se votar a matéria. O problema é que a matéria que está sendo votada não cria uma nova regra para o orçamento, cria uma exceção. Uma exceção apenas para as emendas dos parlamentares federais. O ambiente aqui na Câmara dos Deputados é de que há clima para a votação, apesar da posição do governo de barrar a matéria. Até terça-feira, os parlamentares vão tentar construir um acordo e um consenso para aprovar o texto. Como hoje eu sei, por informações que eu tenho, que essa unanimidade não seria construída, poderiam ter alguns votos importantes, contrários, embora minoritários, eu quero ter o sonho de poder, em mais alguns dias, procurar construir o consenso dessa casa para que tenhamos uma votação unânime, uma afirmação desta casa com poder altivo e independente.